Um momento para preservar a tradição e contemplar as belas paisagens do campo. Assim foi a Cavalgada de Lages, que no sábado levou mais de 600 cavaleiros a percorrerem 25 quilômetros, durante 5 horas em meio à natureza. O evento, realizado todo ano, já é sucesso. Pessoas de outros municípios da Serra também participam da cavalgada, que nesta edição faz parte da programação do aniversário de Lages. Inúmeros cavaleiros, tropeiros da região de Lages e de todo o estado de Santa Catarina. Realmente a gente percebe aqui que foi mais uma vez um sucesso a sétima edição da Cavalgada de Lages.